Por favor, gente, tudo bem? Clique no nosso apagando aí pra me ajudar. Olha, a primeira coisa que eu falo, coisa feia, é que eu tô meio desesperada com esse YouTube, sabe? Que tá vetando a monetização dos meus vídeos. Gente, tô no shopping da Juta. E achei uns vestidinhos lindos aqui. Varejo é 35 e até cada 30, né? Tem PM, G e GG. O apagadinho é malha de crepe. Vestidinhos lindos, olha o GG. Esse aqui é o G, né? Que você falou? GG. GG. Não, ela tem PM, G e GG. Quanto é o CX, Damien? A 30 a cada, PM, G e GG. Malha de crepe. O que é uma malha de crepe? É uma malha que é rugosa, olha, também, que não amassa e é muito macia. Olha, eu avesso ela é assim, então ela é estampada por cima. Tem um detalhezinho de pérola no decote. Esse aqui também tem. Esse aqui também tem. Esse aqui também tem. O shopping da Juta é assim mesmo. Quando a gente menos espera, parecem umas novidades incríveis. Olha a estampa de abacaxi desse vestido super tropical. Esse aqui com essas folhagens de pistola de adão também, que vai bombar no verão 2018. Boas também, eu tô pesquisando aí, essas estampas aqui, nossa. São as estampas que estão super em alta. E a vantagem da malha de crepe é que ela modela o corpo e não amassa. E esses modelinhos aqui, todos evangélicos, né? Beijos, até o próximo.